Eu vou assumir pessoalmente a segurança pública. Pernambuco vai continuar a ser o único estado do Brasil que ano a ano vem diminuindo o número de homicídios. O atual governador mente pra você. A segurança no nosso estado foi abandonada. 16.400 assassinatos ocorreram nesses últimos três anos e meio. Vamos voltar a ter autoridade com o comando cidadão. Se a gente não mudar, fica tudo como está. Nós vamos restaurar a autoridade em Pernambuco. Eu não estou fazendo promessa. Eu estou dando um aviso. Os bandidos não terão vida fácil. O primeiro passo pra resolver os problemas da segurança pública já foi dado. O vírus que os cidadãos e os policiais têm a dizer. De 2014 pra cá, a violência vem aumentando desenfreada. Eu já fui vítima de um assalto com dois rapazes na moto. O governo atual não tem diário. O governo que escuta é um governo que faz. Depois de entender bem o desafio, criamos o comando cidadão. Será um programa vinculado diretamente ao gabinete do governador. Vamos garantir a segurança com o policiamento ostensivo, patrulhas rurais e o resgate das ações do Pacto pela Vida. Tudo em conjunto com o fortalecimento das atividades de prevenção. Vamos valorizar nossos policiais civis e militares e investir em tecnologia, com 12 centrais de comando e inteligência, que terão o apoio de unidades móveis para monitorar as ruas e atender os chamados da população com rapidez. As delegacias com plantão 24 horas vão voltar a funcionar. Os conselhos comunitários de segurança e cultura da paz serão melhorados em parceria com os municípios e programas sociais como o de prevenção e proteção às mulheres vítimas de violência serão ampliados. Pra mudar, a gente precisa de pulso firme, união e diálogo. Se a gente não mudar, fica tudo como está. O atual governo é fraco. Promete, mas não cumpre. Armando vai restaurar a segurança com o Comando Cidadão. Um programa ligado diretamente ao gabinete do governador, que vai valorizar os policiais civis e militares, reestruturando o plano de cargos e salários e criando um banco remunerado de horas extras. Vai fazer funcionar as delegacias 24 horas, as patrulhas rurais e garantir centrais de inteligência em todo o Estado. E vai resgatar o Pacto pela Vida e ampliar a proteção às mulheres. Comando Cidadão. Segurança é prioridade máxima. Armando. Pronto pra mudar.